Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta à Democracy 4 aqui no canal do Waka, mais que eu apresento vocês comigo. Galera, se você não me segue ainda nas redes sociais, os links estão nas descrições, venha pro Discord, muita coisa acontece no Discord, seria bacana ter você aqui comigo. E se você ainda não me segue na plataforma roxa, eu faço lives às 19h, a partir das 19h, sextas e sábados, então me siga lá galera, vai ser bacana, vem, vem pra biometria, vem. E galera, é o seguinte, eu tava dando uma olhada aqui, minha popularidade não é o suficiente pra ganhar as eleições, definitivamente não é, tá? Eu tenho que aumentar muito minha popularidade. E eu tava dando uma olhada aqui, a classe média tá bem brava comigo. Basicamente isso, a classe média está bem brava comigo. Então eu tava olhando aqui e vendo o que nós poderíamos fazer pra melhorar minha relação com a classe média. E uma delas é implementar o departamento de guerra contra fraudes, tá? Isso aqui faz um monte de coisa, mas basicamente é todo o dinheiro público que, enfim, que vai pras mãos das estatais e tudo mais, ele vai ser muito bem observado. E sim, nós queremos isso. Por algum motivo eu deixo os pobres bravos aqui. Não sei necessariamente por que, tá? Mas é uma troca de 100% com os pobres pra, por exemplo, 100% com os da classe média, tá? Se eu aumentar isso aqui, vamos ver se fica na mesma porcentagem. Isso aqui é de 6,32% pra 6,32%. Exatamente o mesmo tanto aqui. E, contudo, nós também melhoramos nossa relação com os conservadores e bastante, né? Eu preciso dessa melhor de relação com esses caras. Eu vou sacrificar um pouquinho aqui a classe pobre sim, tá? Até porque eu posso tomar outras medidas pra melhorar minha relação com os pobres. Então vamos aplicar essa medida aqui. É a primeira coisa que nós queremos fazer. A outra coisa que eu quero fazer, eu quero... Eu até dei uma olhada aqui, galera. Os motoristas, olha só. Eles também representam uma grande parte da nossa população, 84% pra muita gente mesmo. Eu tava dando uma olhada aqui. A iniciativa de carros elétricos meio que promove muito esses caras, né? Então eu vou aumentar o meu gasto aqui com os carros elétricos. Eu vou até... Poderia ir no máximo, né? Seria top. Diminuir muito a demanda de combustível, melhorar muito a... Não melhora tanta a relação com os motoristas assim, pra falar a verdade. Mas melhora o income dos ambientalistas. Melhora a minha relação com os ambientalistas no geral. Aumenta a transição de carros elétricos. Melhora a minha relação com os motoristas querendo ou não. E diminui a demanda de óleo. Então isso aqui é um ótimo... Um ótimo investimento que nós podemos fazer. Vamos aplicar essa grana aqui também, galera. Vamos continuar aqui com os motoristas. Que são caras, nós podemos melhorar a nossa relação. Taxa de petróleo. Isso aqui eu poderia diminuir, né? Vamos ver se faz algum... Se eu me dá quanto de income... 600... Poderia trazer pra 5 aqui... Dá 572... Ver quanto que melhora com os motoristas nada, né? Basicamente nada. Eu posso piorar a minha relação com eles, mas não melhorar. Já que eu posso piorar... Posso vir até aqui sem piorar... Até aqui eu gasto um ponto. Se eu colocar em 13% aqui a taxa sobre petróleo... O que que isso vai fazer? Piorar o incâmbio dos motoristas, ok? Os indígenas vão ficar bravos. Transição de carros elétricos vão aumentar. Isso é bom. E uso de carro também. Oh, crap. Definitivamente nós queremos fazer isso aqui. Com certeza. Os pontos de poder político aqui. Não melhorou exatamente a relação com os caras, né? Mas tudo bem. Nós temos ainda as minorias aqui. Talvez a gente tenha que fazer algumas coisas com eles. Talvez seja o jeito mesmo, galera. Deixa eu ver o que que daria pra fazer aqui. Pra melhorar muito a relação com esses caras. Um segundo. Vamos lá, galera. Eu só tenho um ponto de poder político agora. Não dá pra fazer nada. Vamos passar o turno. Ver se vai dar pra fazer alguma coisa nesse próximo turno, tá? Ok? Eu espero que minha popularidade esteja subindo. Ela tá subindo devagar. Aqui, galera, olha só. Tava dando uma olhada aqui também. Neste momento... Cadê? Acho que é aqui, né? Neste momento, os liberais, eles gostam mais ou menos de mim. E eu tenho aqui as minorias também, né? Que gostam mais ou menos de mim. O negócio é... Eu tenho 84% desse grupo aqui. E de liberais, eu tenho 82%. Então, eles meio que equivalem sendo as minorias um pouquinho maiores, né? Eu tava dando uma olhada aqui. Se nós aumentarmos o controle da borda nesse momento. Das bordas, tá? Nós aumentarmos o controle das bordas aqui. Pra imigração e coisas desse tipo. Eu vou melhorar minha relação com os patriotas. Isso é bom. Vou piorar... Não, não era isso. Não era isso. Não era isso. Não, é isso aqui mesmo. Vou piorar minha relação com os liberais. Eu vou diminuir a quantidade de imigração que acontece. Isso aqui já impacta profundamente nas minorias. E eu vou... Na verdade, eu pioro minha relação com as minorias. Não é isso aqui que eu quero fazer, não. Se eu fizer isso aqui, eu vou melhorar. É isso. Talvez eu devesse diminuir isso aqui, então. Pra melhorar a relação com as caras. E aumenta o turismo, inclusive. Talvez eu devesse fazer isso aqui, galera. Então é pro lado contrário aqui, na verdade. Eu tô gastando 15 pontos. Não quero gastar 15 pontos, não. 15 pontos é muita coisa. No limite aqui do 8, perfeito. E vamos fazer isso aqui. Eu espero que eu esteja lendo isso aqui corretamente. Controle de borda. Ele piora muito a relação com os liberais. Ele piora muito a imigração. E ele piora muito a minha relação com as etnias. Então vamos aplicar isso aqui, perfeito. Problema. Problema. Tal. Eu fiz o controle de borda. Que piora isso aqui. Como é que a imigração, no geral. Eu acho que ela impacta diretamente isso aqui. Ah, ela melhora a relação aqui. Ok, ok, ok. Então aumentando a imigração, eu aumento isso aí. Ok. Got you, got you, got you. Perfeito. Vamos com isso aí, então. Isso pode me trazer vários problemas, tá? Pode me trazer vários problemas. Mas nós vamos com isso aqui por enquanto. E além disso, eu ainda tenho 8 pontos ali. Vamos ver o que dá pra implementar aqui, galera. Talvez dê alguma coisa interessante aqui. Deixa eu dar uma olhada. Um segundo. Galera, tem duas coisas aqui na economia que dão pra implementar. Que eu acho interessante. O Conselho do Comércio, tá? Ah, e também o Conselho Nacional de Negócios. As duas coisas eu acho bem interessante. Bem interessante mesmo. Vamos com o Conselho de Comércio primeiro. Eu acho que vale a pena fazer ele. Vou gastar 6 pontos aqui. O gasto é de 40 milhões. Ah, talvez eu devesse até colocar no máximo pra tentar melhorar minha relação aqui. Com as políticas externas ou demais. Vamos fazer isso aqui. Não tem porquê, né? Não tem porquê não fazer. Perfeito. E além disso, vamos também com o Conselho Nacional de Negócios aqui. Isso aqui vai promover exatamente os negócios da... Quem quer abrir um negócio, coisas desse tipo. Isso diminui minha relação com os socialistas. Aumenta um pouquinho com o capitalista. Aumenta o GDP. Então, eu posso mexer nisso aqui, mas não muito. Aumenta o GDP, mas não é tanto assim também. Não adianta eu achar aqui... Vou fazer milagres aqui. Até aqui, eu acho. Investi bastante nesse setor aqui. Perfeito. Temos aqui o surplus ali. O que nós temos que melhorar aqui? Expansão de casas. Faltando casas no país e o governo está em pressão pra isso. Eu posso fazer um relax no plano, né? Ou continuar com as restrições de plano. Tá. Olha só. Basicamente, eu posso relaxar as lentes pra expansão de cidades. E o que isso aqui vai fazer é invadir o anel rural. Ou não, tá? Eu vou manter. Eu vou manter. Isso aqui vai ser ruim. Vai ter muita gente chateada, mas eu acho que eu tenho que manter isso aqui. Não tem muito que eu possa fazer, não. Os capitalistas vão ficar bravos. Os ambientalistas e os fazendeiros vão gostar. Ok. É mais ou menos isso que eu tinha pensado. Vou passar o turno e vou manter aqueles quatro pontos ali. Vamos ver o que dá pra fazer. Ok, ok, ok. A saúde está aumentando. Isso aqui está ótimo, né, galera? Minha popularidade. Espero que esteja subindo. Continua subindo, mas eu ainda estou em... Oh, God. Eu realmente tenho que subir. Coisa está muito feia. Será que a gente vai perder a eleição? Eleição em quantos turnos? Seis turnos. Espero que dê certo, tá, galera? Somos com surplus ainda de 4 bilhões quase. Uau. Eu gastei um monte de grana ali e ainda estou com esse surplus aí. Isso é interessante. Vamos olhar aqui de novo, galera. Vamos ver quem está muito bravo e quem eu posso melhorar a minha relação e tudo mais. Um segundo. Galera, vamos lá. Tem algumas coisas que dá pra fazer aqui. Olha só. Eu vou continuar insistindo aqui nos motoristas, porque 85% basicamente da nossa população são motoristas. E eu vou tentar aumentar a iniciativa de carros elétricos aqui. Eu vou vir até aqui. Eu não quero banir os carros que são movidos a gás ou coisas desse tipo, mas eu quero chegar aqui até o máximo que eu posso pra pelo menos dizer que até os táxis tem que ser elétricos. Então, vamos aplicar isso aqui. Vai ser um belo gasto, mas ok. Vamos fazer isso. E aqui ainda nos motoristas, eu tenho uma outra coisa que é interessante, que é aumentar o preço do óleo. Não, na verdade não o preço do óleo. Aumentar a taxação em cima do petróleo. Isso aqui vai aumentar nosso income, basicamente. E, além disso, vai diminuir o uso de carros, o que é interessante. Vai melhorar nossa relação com os ambientalistas. Os motoristas aqui vai ser, tipo, muito pouco, o que vai piorar nossa relação com os motoristas. Mas o principal é, vai aumentar a transição de carros elétricos. Então, isso aqui eu acho que vale a pena pra gente. Vamos aplicar. Perfeito. 11 pontos de poder político ali. Eu ainda tenho 4 pontos. O que mais será que daria pra fazer aí, galera? Parece que eu não tenho a mínima ideia. Se não nos capitalistas dá pra fazer alguma coisa, subsídios na agricultura, eles não tão gostando. Aumentar o gasto aqui com as startups, talvez. Acho que isso aqui valeria a pena, hein? Acho que valeria bem a pena. Talvez não tanto. Talvez não tanto. Talvez não tanto. Quantos são os memberships? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, self-employment. Deixa eu ver quantos. 27% apenas. Deventa, realmente, não valeria a pena, não. Deixa eu ver o que daria pra melhorar aqui, galera. Um segundo. Galera, aumentar ainda mais a liberdade de imprensa, né? Isso aqui tem que acontecer. Vamos fazer isso aqui. Pronto. Um ponto. Vamos decidir o que nós temos aqui. Banir as firmas estrangeiras da estrutura de tecnologia. Por quê? Por quê? Não. Lógico que não. Pelo amor de Deus. Para com isso. Muito ruim isso aí. Essa ideia. Quem teve essa ideia não tá pensando direito. Nosso GDP aumentou. Significa que provavelmente nosso surplus tá subindo também. Vou dar uma olhada aqui. Na relação. Ok, ok, ok. Não tá ruim, né? Nossa popularidade continua subindo. A gente tá aqui em 41. Caiu do último turno. Oh, God. 41.25%. Tem que subir, galera. Tem que subir isso aqui. O que eu vou fazer? Não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Galera, uma das coisas que mais contribui pra opinião negativa com a classe média aqui é o Incantex, tá? Que tá em 50% nesse momento. Eu tava dando uma olhada aqui. Se seria viável diminuir aqui pra, sei lá, 45%. Alguma coisa assim. Nós sairíamos, tá? De 39.84 bilhões de taxa pra 36 bilhões. Seria ali 3 bilhões a menos, né? Seria 3 bilhões a menos. É muita coisa. Nesse momento, deixa eu até olhar nosso surplus, é de 4. Talvez dê pra fazer, mas não nessa proporção que nós queremos. Vamos diminuir aqui pra 48%. Isso aqui já vai diminuir bastante aqui o middle income, o que vai melhorar a relação com eles também, ok? Vamos aplicar isso aqui. Isso aqui é pesado. Isso aqui que eu abri de fazer é muito pesado. O que mais tá contribuindo negativamente pra isso aqui? Taxa de herança e taxa de propriedade. Ok. Eu preciso repor esse dinheiro de algum lugar. Talvez a taxação do tabaco. Talvez, né? Aumentar aqui mais um pouquinho. Taxação aqui. Vai diminuir o uso de tabaco. Mas vai piorar a relação com todo mundo, né? Isso é ruim. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que vai direto com todo mundo? O que tá contribuindo bem negativo? Corrupção, talvez? Crimes violentos não estão contribuindo. Nem crimes. Corrupção, talvez, esteja contribuindo bastante. E... Nós temos bastante aqui. Judicial independence. Que interessante. Talvez ela deve se aumentar até mais. Diminuir ainda mais a corrupção. Aumentar a democracia e todo o resto. Por que não, né? Vamos fazer isso aqui. Eu vou gastar 13 pontos aqui, ok? Vamos passar o turno e ver o que acontece. Nosso surplus era de 4,37 bilhões, né, galera? Vamos ver quanto que tá agora. Perfeito, GDP aumentou, tudo mais, etc. Nosso surplus é até em 4 bilhões. Uau! Uau! Aumentou um pouquinho, né? A gente tá abaixo ainda. Oh, God. Coisa não tá das melhores. Eu tenho quantos turnos? 4 turnos. Oh, God. Acho que esse é o nosso fim, galera. Sinceramente, acho. Vamos ver com quem mais que dá pra mexer. Talvez com todo mundo. Vamos ver o que que dá pra mexer sempre com todo mundo aqui. A taxa de tabaco tá machucando ali um pouquinho. E a taxação sobre o carbono também. Mas a corrupção é uma das coisas que mexe bastante. E vamos olhar aqui no strength. As coisas estaduais. Tá contribuindo de alguma forma. Coisa policial. Isso aqui, talvez. Uau! Sério? Quanto mais eu aumentar isso aqui, melhor. Liberalismo e corrupção. Ok. Vamos aplicar isso aqui. Parece justo. E... Vamos com mais alguma coisa aqui, galera. Pra combater a corrupção. Força policial. Força policial. Não dá pra aumentar. Olha, pra aumentar isso aqui. Vamos ver. O que que isso aqui se implica, galera? Diminuir o crime. Diminuir crimes violentos. Melhorar um pouquinho a relação com os conservadores. Com os empregados. E aumentar e diminuir um pouquinho a corrupção. Vamos até aqui, então. O máximo aqui com dois pontos. Até aqui. Perfeito. Nosso gasto que era de 500 milhões. Não, não dá, né? Não dá muito caro. Não, dá sim. Dá sim. Vamos lá. Tentar a quantidade de policiamento, basicamente. Vamos continuar combatendo a corrupção. Estrada de energia eu vou querer, né? Pessoas estaduais, com certeza. State Water. Então é uma coisa que eu não olhei isso aqui. Indústria de água e tudo mais. O que que tá rolando aqui? Nada, necessariamente. Deixa eu dar uma olhada em mais alguma coisa aqui, galera. Um segundo. Galera, é o seguinte. Eu vou tentar melhorar minha relação aqui agora com alguns outros grupos. Por exemplo, as minorias étnicas, tá? E eu tava dando uma olhada aqui. Isso aqui, ó. Ajuda externa. Ela meio que melhora muito a relação com esses caras socialistas e tudo mais. Com outros grupos também. Piora só com os patriotas. Mas eu tava dando uma olhada aqui. Olha a quantidade de patriotas na nação. 8% só, tá vendo? Então é por isso que nós vamos aumentar isso aqui. Vamos tentar fazer um maço que der aqui. até aqui em 4%. Perfeito. O custo é grande, mas eu acho que vai valer a pena. E eu só tenho um ponto de poder político. Não dá pra fazer mais nada. Mas tem uma outra medida que eu quero tomar ali. Vamos passar o torno. Isso aqui é expansão dos aeroportos. Pode ser interessante. Pode ser interessante. Expandir os aeroportos. Vamos fazer delay nessa coisa. Ah, de forte. Não pode virar ainda. Expandir as fake news. Interessante. Os empregos estão aumentando. Isso é ruim. Perfeito. Esse cara aqui tá bem bravo comigo. É um ministro de alguma coisa. Não sei nem do que que é. Ele tá bem bravo. Vou até olhar aqui. Welfare. Ele tá gerando 0.5 porque ele tá bravo comigo. E o que dá pra fazer aqui? Dá pra eu demitir esse cara? Deu pra eu demitir. Todo mundo ficou bravo, né? Usar um reshuffle aqui não seria a melhor coisa. Vamos ver quem poderia ser nosso welfare aqui. Que gosta de mim, né? O importante é gostar de mim. Aparentemente ninguém. Aparentemente ninguém gosta de mim, galera. Hum... É, aparentemente ninguém. Talvez o que menos miudei seja esse cara. Então ele tá contratado. Vamos pro ministro da economia agora. Mas não tem ninguém exatamente que gosta de mim. Muito por conta das medidas que a gente vai tomando, tá, galera? Economia, economia ali em cima. Tem esse cara aqui da economia também, né? E lealdade. O mais leal é você, então. Vamos pro você. E é isso por enquanto. Isso é ruim porque a geração de pontos fica menor quando isso acontece, tá? E nós temos mais três turnos. Pra conseguir melhor... Uau! Minha popularidade caiu infinito, né? Por causa daquela... Do delay lá dos aeroportos. Foi bem ruim. Provavelmente aquilo lá vai custar nossa... Vai custar a nossa... Reeleição. Controle de borda agora. Não. A outra coisa que eu queria fazer... Lembrei, lembrei, lembrei. Aqui nos ambientalistas, galera. Olha só. Não sei porque que tá diminuindo, né? Fiz um monte de medidas aqui e o negócio tá diminuindo. Faz sentido nenhum. Agora nos ambientalistas aqui, ó. Tá? Eu tava dando uma olhada. E uma das coisas que contribui muito pra isso aqui... Cara, tem estação de metais raros aqui. Interessante. E a outra coisa é... Nós estamos aqui na poluição e eu tava dando uma olhada aqui. Nós podemos aumentar nosso reflorestamento, galera. Olha só. Então, eu vou fazer isso aqui simplesmente porque não tem por que não fazer. Tá? E agora eu vou procurar alguma coisa que pode ser interessante pra gente. Um segundo. Galera, vamos lá. Tem algumas coisas que ainda dá pra fazer. Talvez no salve aqui. Eu tava dando uma olhada aqui e as fazendas... As cidades fazendas aqui, sei lá como que se fala isso... Ela mexe com a popularidade com os votantes em 63%, tá? Então, parece que é interessante colocar isso aqui. E eu vou, inclusive, dar um máximo de grana pra isso aqui. Simplesmente porque eu não vejo o por que não, tá? Então, nós já gastamos uma bela grana ali, perfeito. Além disso, eu tava olhando aqui também. Tem um outro negócio aqui que faz muito... Aqui, Labor Day Bank Holiday. Não, isso aqui é ruim. Isso aqui é ruim. Cadê a outra coisa? Deixa eu achar aqui, galera, um segundo. Ok, beleza. Políticas do Conselho da Juventude, tá? Vamos implementar isso aqui também. Vamos dar o máximo de grana pra melhorar a relação com a Yield também. Vamos aplicar isso aqui, perfeito. E tinha uma outra coisa ainda. Olha só, deixa eu ver se eu vou achar aqui, galera. Não sei se está disponível ainda por causa da quantidade de pontos que eu estou gerando. Ação de Justiça Social, não. Tá, aí do Campain. O que é isso aqui? Isso aqui é interessante. Pode ser interessante pra gente. O gasto não é tão grande. Mas depois eu vou implementar aquilo ali. É, vamos implementar isso aqui também, vai. Não gastar muito pontos? Não, vamos implementar. Perfeito. E o que mais? 51, 54. Não. Armored Force Weak, não. Isso aqui também não. Não, eu acho que eu não tenho pontos mais pra fazer alto. Eu poderia subsidiar a energia limpa, mas eu acho que não vale a pena. Vamos passar o turn. E no próximo turn... E aí, eu acho que não tá legal, né? Com certeza não tá. Quero tirar isso aqui, pelo amor de Deus. O que é isso? A poluição tá alta de novo. Uau, sério? O reflorestamento tá contribuindo pra poluição. What? Ah, tudo bem. Contribuindo de forma negativa. O que que tá contribuindo de forma positiva, então? Comércio internacional. Tem alguma coisa ali. Exploração de metais preciosos. Uso de carro e tudo mais, né? Então, isso aqui aparentemente tá lá em cima. Tá muito lá em cima. Minha popularidade como tá. Tá subindo de novo. Não vai dar tempo, galera. Dois turnos apenas. Oh, God. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguém bravo comigo. Não necessariamente. Ok? Vamos aqui. Tinha uma aqui que era muito boa. Dava uma porcentagem muito grande. Deixa eu achar aqui. Um segundo. Ok, galera. Isso aqui vale muito a pena, tá? Iniciativa de carros híbridos. Primeiro, porque é bem barato. E segundo, porque a galera vai gostar, no geral. 57%. O problema é que aumenta o uso de carro. Que vai... Enfim. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Vai diminuir a demanda de óleo, certo? Vai diminuir muito a demanda de óleo. Isso é bom. E eu acho que melhora a poluição. Então, vamos aplicar isso aqui. Tá? Deixa eu achar outra coisa. Mais um combate ao racismo aqui. Que vai melhorar a relação com os liberalistas. Diminuir as tensões raciais. Então, isso aqui definitivamente vale a pena. Vamos aumentar o máximo que possível. Tá? Vamos ver se isso aqui vai melhorar a nossa... Popularidade. Eu acho que não vai. Eu tenho... Dois turnos. Oh, God. Não vai. Alguma coisa muito boa tem que acontecer. Senão, simplesmente, não vai dar tempo. Vamos ver aqui. Popularidade tem quanto? Ah! Quase lá. Quase lá. Tenho que implementar mais algumas coisas. Tenho 14 pontos pra fazer isso agora. Vamos ver, galera. O que vai dar aqui pra fazer. Ok, galera. Eu fiz um misclick aqui. Eu perdi pontos de poder político sem querer. Tá? Então, agora eu só tenho 4 pontos. Minha popularidade não está acima de 50%. Então, eu não vou ser reeleito por enquanto. Mas, talvez, exista uma saída. A saída é implementar isso aqui, ó. Free Parent Classes, tá? Vamos implementar isso aqui. Vamos gastar o máximo, porque vai melhorar a nossa relação com isso aqui. E é isso. Vamos aplicar. Vamos ver se isso aqui vai ser o suficiente. A gente está com um surplus ali ainda. Sinceramente, não sei. Oh, crap. Oh, crap. Sério? Oh, crap. Uma grande companhia de internet anunciou planos pra comprar uma outra, que é uma de seus principais competidores. Esse merge vai necessário a aprovação do governo, mas vai em frente em criar uma outra companhia muito grande na indústria, né? Ou seja, a gente vai... não estaremos promovendo a igualdade de disputa aqui. Vamos... Deixa eu pensar aqui um pouquinho, um segundo lá. Ok. Meio que aqui já fala, galera. Eu acho que isso aqui, tá? Eu acho que isso aqui vai deixar os capitalistas felizes. Agora isso aqui, bloquear as empresas aqui de se unirem, de se fundirem, vai melhorar a relação com as trade unions, ou seja, com os trabalhadores no geral. Eu não sei exatamente o que vai ser melhor aqui. Sinceramente, não sei. Vamos selecionar isso aqui e vamos torcer pra ter dado certo. É, tá ouvindo se tem dado certo. Self-employed. Não, não deu não. Acho que os capitalistas eram maiores do que isso. Mas se eu entrei, deu em unions aqui também. Não sei. Vamos ver, galera. O que é isso? Essas eleições. Partido da Goiaba tem... 1.727 membros. Partido da Baleia tem 33%. Partido da Baleia tem 0%. É isso? De votantes virando pra mim. Ok. Vamos ver o que vai rolar, galera. Vamos ver o que vai rolar. Eu nunca participei das eleições. Vamos ver o que vai rolar aqui. Vamos passar o turno. E aí? Resultados das eleições. Oh, God. Vocês estão prontos? Vamos ver o que vai dar, galera. Oh, não. Partido da Baleia vai ganhar. Nossa. Vai ganhar feio o negócio. Um monte de não votantes. Nós recebemos só 29%. Partido da Baleia não teve nenhum voto. Da Banda Nantes ficou em 40%. Nós tivemos 29%. E não votantes foram em 31%. Isso foi bem ruim, né? Isso foi bem ruim. Mas o que? Pelo menos não falimos a nossa primeira run aqui. Democraze 4, né, galera? Galera, se vocês gostaram, deixem aí nos comentários. Nós podemos iniciar uma outra campanha. Quem sabe eu possa gerenciar um pouquinho melhor essa popularidade, né? Fazer com que as pessoas votem em mim e coisas desse tipo. Meu nome é Waka. Mais um prazer ter vocês comigo. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau.